Olá, no programa de hoje eu vou conversar com o Haroldo Rocha, que tem uma extensa carreira na gestão pública e mais recentemente se engajou fortemente na educação, lá no Espírito Santo e agora também lá em São Paulo. E a gente vai conversar sobre o ensino médio, a reforma do ensino médio e esse grande desafio que é melhorar a qualidade dos jovens, da educação dos jovens no Brasil. Haroldo, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria primeiro sentir, e o Haroldo, só explicando um pouco para vocês, o Espírito Santo foi o estado que deu um grande salto nos últimos anos no ensino médio. De uma forma geral, como primeira resposta, quais são os fatores que você acha que foram os que mais impactaram esse resultado positivo do Espírito Santo? É, Priscila, agradecer a oportunidade de a gente poder conversar sobre esse tema tão importante. No Espírito Santo a gente conseguiu duas vitórias significativas, uma é ter a melhor aprendizagem portuguesa e matemática, porque isso é a essência da escola, a escola tem que promover a aprendizagem. E a outra foi fazer isso com equidade, quer dizer, alunos de todos os níveis conseguiram melhorar. Então, esse que é o legado que o Espírito Santo traz, é esse o ponto para reflexão, é possível, porque a gente olhou para o ensino médio com um olhar muito prioritário. Por quê? Embora seja a última etapa da educação básica, essa juventude que está no médio, daqui a pouquinho vai para o mundo do trabalho. É a última chance deles, né? Então, em geral se fala que a obra da casa tem que ser feita do pilar para baixo. Isso vale para a educação também, só que não dá para ir colocando todas as peças. Às vezes você tem que cuidar do telhado, porque o ensino médio já está no telhado, já está na parte final. Então, tem que cuidar simultaneamente de todos os níveis. Agora, o ensino médio, eu penso que o grande desafio é a escola mudar o olhar sobre o jovem. Nós usávamos e se fala muito hoje em juventudes, não há uma juventude, há várias juventudes. Então, a forma de trabalhar com o jovem na escola tem que se modificar. Em grande medida foi isso que a gente conseguiu fazer. Fazer com que os professores deixassem de ficar angustiados com essa juventude que é mobilizada, diversa, que tem opinião, que quer participar. A gente, a nossa rede, nessa parte do jovem, toda escola tem o conselho de líderes. Cada turma tem o líder e o vice-líder que eles escolhem pelo método que eles definirem, bem autogestão, e eles são chamados a contribuir com a gestão da escola. Isso vai dando sentido, um sentido novo à escola. Isso, embora sejam líderes de turma, mas eles vão repassando para a turma e isso funciona muito bem. Então, esse é um capítulo muito especial. A reforma do ensino médio dialoga com isso, reconhece isso, o papel ativo que o jovem tem que ter na construção do conhecimento. E sobre isso, sobre engajamento, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reforma, sobre essa nova arquitetura. Mas uma vez você me contou, e eu fiquei com isso na cabeça e depois eu fiquei repetindo muito isso, refletindo muito sobre isso. Você falou o seguinte para mim, olha, Priscila, o que a gente fez de mais especial no Espírito Santo foi criar engajamento. Engajamento das famílias, engajamento dos professores, engajamento dos jovens. Conta só um pouquinho sobre como que a gestão pública pode criar esse engajamento. Eu acho que é ter um foco claro, né? Às vezes as pessoas acham que é normal que uma escola, que um sistema de ensino, que um grupo de professores tenham coletivamente claro que o papel da escola é promover a aprendizagem. Não é. Então nós repetimos isso exaustivamente. Olha, a escola é para promover a aprendizagem, a escola tem que olhar com prioridade para o aluno. Esse é o personagem central da escola e ele precisa ter motivação. O professor precisa trabalhar também essa dimensão da motivação. Não é dar aula, dar aula, dar aula. Esse modelo de escola que nos trouxe até aqui não dá mais. Mas vocês resolveram isso com formação continuada? Qual que foi o principal instrumento de gestão de vocês? Claro, é a aprendizagem. Certo. Aí você tem que estabelecer, estabelecido que o objetivo é melhorar a aprendizagem, você tem que botar uma meta. E, infelizmente, nosso país, ao longo dessas últimas duas, três décadas, construiu todo esse sistema de avaliação. A educação pública é a política mais avaliada. Isso. Então, tem dados, tem informação. Eu conseguia botar uma meta de melhoria da aprendizagem por escola. Cada diretor sabia a meta da sua escola. Aí ele compartilha com o time de professores. Aí, para aprender, tem que ter método pedagógico adequado, tem que ser mais personalizado. Não precisa chegar a um indivíduo, se puder bem, mas tem um grupo de indivíduos com dificuldades semelhantes. Então, o professor precisa ter essa visão seletiva e ter plano de estudo específico para cada aluno e dar tarefa para o aluno, porque o jovem hoje não quer ficar ouvindo, ele quer construir. Então, vai para o aluno, vai para o professor, mas vem do diretor. É muito importante que a escola tenha equipe, Priscila. Equipe, trabalho de equipe. Isso não é muito da cultura da escola. A cultura da escola é mais individualista. Cada professor faz o seu, dá a sua matéria, não conversa nem em termos de planejamento para frente e nem lateralmente com os colegas. Então, é uma construção complexa. Por exemplo, no nosso caso, o tempo do professor de planejamento, ele cumpre na escola. Eu pude visitar várias escolas lá no Espírito Santo e acho que as salas de professores mais ativas e, assim, punçantes que eu vi em todo o Brasil foi lá no Espírito Santo. Realmente, assim, você tem tudo à vista, né? O que cada aluno tinha que aprender ali, todo mundo conversando, trocando ideias. Isso faz toda a diferença, né, Arora? Ah, faz. Porque, assim, as escolas, inclusive, toda escola tem a sala do professor. É uma sala com uma mesa grande e eles sentam em volta. As nossas escolas, gradativamente, foram implantando a sala de planejamento. Isso. Então, tem a sala de professor natural, que eles tomam café, se encontram na hora do recreio e tal, mas tem a sala de planejamento onde, na terça, quarta e quinta, os professores de cada área de conhecimento trabalham ali coletivamente. Então, ali, eles vão discutir o que acontece em cada turma, um aluno X, um aluno Y, eles vão discutir as metodologias que eles usam, pedagógica. Enfim, ali, esse ambiente de planejamento é muito importante. Porque o trabalho coletivo, né, eu volto ao ponto da equipe. Quer dizer, o diretor tem que ser o líder da escola, né? O diretor não pode ser o síndico da escola, né? Que só cuida da parte física. O diretor, isso a gente foi construindo com eles. O diretor tem que focar na aprendizagem, ele tem que cuidar da aprendizagem. Isso é que é a essência da escola. Obviamente, tem toda a parte física, dos serviços, mas nessa ordem. Ele tem que cuidar de tudo, né, da aprendizagem. E a aprendizagem, quem faz, são os professores. E nessa linha do engajamento ainda, também tive a oportunidade de ver lá no Espírito Santo, as escolas em tempo integral, que são as escolas viva, né? Isso, escola viva. A escola viva, ela tem uma carga e dá uma importância grande ao esporte e à educação artística, né? Isso faz parte desse engajamento do jovem, né? Conta um pouquinho sobre, assim, esse projeto pedagógico da escola viva. É interessante que, assim, nós tínhamos duas estratégias. A escola viva, que é a escola de educação integral em tempo integral, e a escola de tempo parcial, que foi um outro projeto, mas naquilo que eu falei, bem focado num objetivo claro, numa meta, e construindo cada vez mais um trabalho de equipe. A escola viva é bem diferente, porque ela tem mais tempo, mas a concepção da escola viva começa pelo currículo, né? Então, assim, a escola viva é uma antecipação do que a lei da reforma do ensino médio traz. Por quê? Porque ela valoriza os componentes curriculares já conhecidos, língua portuguesa, matemática, ciências, mas tem vários outros componentes que são mais no campo socioemocional, que dão o conceito de educação integral. É, isso é muito importante. E um trabalho mais complexo como esse, você não consegue fazer em meio tempo. Daí a extensão de tempo, né? É, perfeito. E eu gostava de chamar a atenção do seguinte, escola viva não é escola de tempo integral, é de educação integral, em tempo integral. Isso. Faz diferença. É claro que você pode também, e nós fizemos isso com as escolas de tempo parcial, você ir também avançando no conceito de educação integral no tempo menor. É possível fazer, usando tecnologia, envolvendo mais os jovens, para que os jovens saiam do ensino médio, Priscila, com uma formação, uma capacidade de lidar com esse mundo que é cada vez mais complexo e está em mutação permanente. E agora a gente já está quase aqui acabando e eu queria realmente discutir um pouquinho mais com você sobre a reforma do ensino médio. Muita gente tem muita dúvida ainda. Como que você avalia essa reforma e como que você vê a implementação dessa reforma? Olha, é natural que existam dúvidas. Eu acho que a reforma é muito significativa, é radical. Então, toda mudança mais radical, as pessoas, no princípio, não compreendem e tal. Mas a reforma do ensino médio, ela tem quase uma década, foi quase uma década de reflexão dentro da Câmara, no Concede. O Concede se organizou de forma muito ativa. O secretário Rossieli, na época, secretário do Maranhão, que depois foi o ministério, foi quem coordenou o grupo, que cuidou disso. Então, foi uma discussão muito atualizada dos desafios que o nosso país tem, que o Brasil tem. Então, ela traz no bojo dela várias coisas importantes. Uma, que eu já falei, que é valorizar as juventudes. Esse novo jovem que nós temos, o jovem de hoje não é o jovem de 15 anos atrás, porque o mundo mudou. Então, a escola tem que seguir essa transformação, senão ela não dá conta de reter. Você vê que a nossa evasão, a nossa reprovação é muito alta. Não é só um problema de fora da escola, tem um problema dentro da escola. Então, a lei abre espaço para isso. A lei também sinaliza para esse desenho, que no caso do Espírito Santo a gente já tem, e vários estados têm. Você tem a escola de educação integral em tempo integral, e você tem a escola em tempo parcial. Aí a lei traz uma outra novidade, do casamento melhor, do desenho melhor de trabalho, por exemplo, com a educação profissional. E no que diz respeito a incorporar os sonhos do jovem no trabalho escolar, são as trilhas, que é um grande desafio para as redes. Nós estamos discutindo isso. Por quê? Porque hoje não tem trilhas. O jovem vai ter opções. Eu tenho falado, Priscila, que por conta desse novo desenho do ensino médio, por exemplo, o oitavo e nono ano do segundo ciclo fundamental, que é um ciclo que precisa de um trabalho especial, precisa de um olhar especial. A gente perde a maioria dos jovens ali. O abandono é muito alto, a reprovação, e muitos largam de vez a escola no segundo ciclo. Então, eu acho que o ensino médio vai nos obrigar a ter um olhar diferente no oitavo e nono ano, na linha de orientar melhor os adolescentes sobre o mundo em que ele vai viver. Agora, nessa reforma, dentro da minha reflexão, existe um perigo, que é um risco, que é da gente ter os itinerários empobrecidos. Eu acho que a gente tem que entender os itinerários como aprofundamento, e não como trilhas em que você exclui áreas para poder concentrar em outras. Eu acho que as diretrizes avançaram nessa direção, para você não ter trilhas rígidas. Agora, é muito difícil fazer isso. É um desafio, tem desafio de investimentos. As escolas de ensino médio vão ter que ter uma estrutura diferenciada. Cada estado vai se preparar para isso. Então, assim, tem desafios, mas eu acho que o rumo, o norte está correto. Inclusive, com a aprovação da base também do ensino médio, a reforma, as diretrizes do ensino médio. E com a base, acho que a gente agora tem um material para poder trabalhar. É, exatamente. Haroldo. Acho que dá para enxergar um futuro de muito trabalho, mas muito promissor para a juventude brasileira. Isso mesmo. Haroldo, muito obrigada. É uma pena a gente já ter que encerrar esse papo, que estava realmente muito bom. Vocês assistem esse episódio e os demais dessa série do Entrevista lá no Futura Play. Conto com vocês lá. Até a próxima. Tchau.